Yo, Pierre, you wanna come out here? Ha ha ha! Ey, ey, uh Fornalha Ró, ró, ró Ey, ey Cê é uma puta nigga, as paredes escutam nigga You so broke nigga, I'm a money thrower nigga Whisky energético, gelo de coco nigga Cê na bala like a copo de buteco nigga Minha gangue só, multiplica notas nigga Na minha trap house, ela se excita nigga Lean, 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 sprite, avançado nigga Meu bonde tá forte, tamo enjoado nigga Sati gutiá, no sol eu reluso nigga Liga invidia, dos pés a cabeça nigga Designer drugs, uh, disso que elas gostam nigga Que chova dinheiro, sem chover problema nigga Tá tremendo, uh, dedo no gatilho, uh Balas caem, uh, do seu crânio saem, uh Antiverme, uh, me chama exterminador Só me paga, oh, sou seu detetizador I'm a plug bitch, tell me how much you want Meu estilo, cê copia, eu sei cê é meu vã Muito swag né, nigga eu sei que cega, uh Não me testa, só na testa te jogo da vó Sati gutiá, no sol eu reluso nigga Lua invidia, dos pés a cabeça nigga Designer drugs, uh, disso que elas gostam nigga Que chova dinheiro, sem chover problema nigga Whisky energético, gelo de coco nigga Cê na bala laica, copo de buscampo nigga Minha gangue só, multiplica notas nigga Na minha trap house, ela se excita nigga Tá tremendo, uh, dedo no gatilho, uh Colas caem, uh, do seu crânio saem, uh Antiverme, uh, me chama exterminador Só me paga, oh, sou seu detetizador I'm a plug bitch, tell me how much you want Meu estilo, cê copia, eu sei cê é meu vã Muito swag né, nigga eu sei que cega, uh Não me testa, só na testa te jogo na vó Sati gutiá, no sol eu reluso nigga Lua invidia, dos pés a cabeça nigga Designer drugs, uh, disse o que elas gostam nigga Que chova dinheiro, sem chover problema nigga Rá, rá, rá Fornalha Records Skrr, skrr, skrr